O idiomados, a explosão do forró Simbora meu parceiro, Igor Ferraro Essa é a sua, meu bró E a galera balançando, balançando o forró Olha que foi na vaqueira que eu conheci meu grande amor Eu não imaginava que esse vaqueiro se apaixonou Eu pensei que o meu coração seria apenas facetição Mas quando eu ouvi ele bote calçadinho, ficando de achadrez Meu coração se apaixonou, eu me entreguei Olha a vaqueira apaixonada, vaqueira apaixonada Eu estou preso no laço do seu ameço Olha a vaqueira apaixonada, faço tudo que ela quer Valeu a pena conquistar essa mulher Olha a vaqueira apaixonada, vaqueira apaixonada Eu estou preso no laço do seu ameço Olha a vaqueira apaixonada, faço tudo que ela quer Valeu a pena conquistar essa mulher Agora que foi na vaqueira que eu conheci meu grande amor Eu não imaginava que esse vaqueiro se apaixonou Eu pensei que o meu coração seria apenas facetição Mas quando eu ouvi ele bote calçadinho, ficando de achadrez Meu coração se apaixonou, eu me entreguei Olha a vaqueira apaixonada, vaqueira apaixonada Eu estou preso no laço do seu ameço Olha a vaqueira apaixonada, faço tudo que ela quer Valeu a pena conquistar essa mulher Olha a vaqueira apaixonada, vaqueira apaixonada Eu estou preso no laço do seu ameço Olha a vaqueira apaixonada, faço tudo que ela quer Valeu a pena conquistar essa mulher O Iver Matos, a explosão do forró O Iver Matos, a explosão do forró Falouzão pro meu parceiro, o Elton Franco e o Leagliani Rádio Alto FM, Marceta, menina E tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real E quando toco os seus lábios giram o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar, uma noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar, o meu coração vai ser só seu Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda é bela Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda é cinderela E a galera balsando no forró E tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real E quando toco os seus lábios giram o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar, uma noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar, o meu coração vai ser só seu Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda é bela Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda é bela Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda é cinderela Apaixonada O William Matos, a explosão do forró O William Matos, a explosão do forró E a galera balsando, balsando no forró E quando chego no forró, essa novinha é pirimim E o shortinho colado vem requebrando pra mim No meio tá dançando o óleo, só o poeirão A festa tá lotada aqui no meio do salão E quando chego no forró, essa novinha é pirimim E o shortinho colado vem requebrando pra mim No meio tá dançando o óleo, só o poeirão A festa tá lotada aqui no meio do salão É parecinha afirmada, com pegada de cowboy E chapéu bota fivelão, com os feitos no forró É parecinha afirmada, ela cura Quando ela chega, pega a linha, desce com o louco na mão Chão, 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 chão Essa novinha quando bebe vai descendo até o chão Chão, 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 chão Com o dedo na loucinha pra mim matar de prisão Chão, 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 chão Essa novinha quando bebe vai descendo até o chão Chão, 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 chão Com o dedo na loucinha pra matar de prisão E a galera balçando, balçando, tá bonito E quando chego no forró, essa novinha pira em mim De shortinho colado, venha quebrando pra mim No meio tá doçando o óleo, só o poeirão A festa tá lotada, aqui no meio do salão E quando chego no forró, essa novinha pira em mim De shortinho colado, venha quebrando pra mim No meio tá doçando o óleo, só o poeirão A festa tá lotada, aqui no meio do salão Aparecinha aflamada, com pegada de cowboy Chapéu, bota fivelão E eu pulo os peda no zóio Aparecinha aflamada, é locura Quando ela chega, pega-lo e desce Febando na mão Chão, 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 chão Essa novinha quando bebe vai descendo até o chão Chão, 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 chão E a galera balsando, balsando o forró Ou o Inverfatos, a explosão do forró Ou o Inverfatos, a explosão do forró Mais uma nossa Essa gatinha quando bebe ela fica louca Eu dou um cheiro no cangote e ela fica louca Louca, agarro ela no salão, chamando o prazo Só forró, peneirando, se fregando Essa gatinha quando bebe ela fica louca Eu dou um cheiro no cangote e ela fica louca Agarro ela no salão, chamando o prazo Só forró, peneirando, se fregando Pega essa menina, passa ela, não sai com o dedinho Na boquinha, despe lá e despe lá Um com de tequila, prova que vai descendo até o chão Fica no olho, essa gatinha, depressão Pega essa menina, passa ela, não sai com o dedinho Na boquinha, despe lá e despe lá Um com de tequila, prova que vai descendo até o chão Fica no olho, essa gatinha, depressão Louca, louca, louca Gosta nem descer até o chão Louca, louca, louca Ela gosta de sentir tesão Louca, louca, louca Gosta nem descer até o chão Louca, louca, louca Ela gosta de sentir tesão Essa gatinha quando bebe ela fica louca Eu dou um cheiro no cangote e ela fica louca A garruela no salão enxampar um socorro Peneirando, se fregando Essa gatinha quando bebe ela fica louca Eu dou um cheiro no cangote e ela fica louca A garruela no salão enxampar um socorro Peneirando, se fregando Pega essa menina, passa se ela não sai com o dedinho na louquinha Despe lá e despe cá Um combo de tequila, ela prova que vai descendo até o chão Fico doida essa gatinha, perfeição Pega essa menina, passa se ela não sai com o dedinho na louquinha Despe lá e despe cá Um combo de tequila, ela prova que vai descendo até o chão Fico doida essa gatinha, perfeição Louca, louca, louca Gosta de descer até o chão Louca, louca, louca Ela gosta de sentir tesão Louca, louca, louca Gosta de descer até o chão Louca, louca, louca Ela gosta de sentir tesão O Iguia Matos A explosão do forró O Iguia Matos A explosão do forró Tá se apaixonado Do que adianta apagar meu número da gente Se você sabe que ele está gravado dentro da memória Do que adianta toma todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir toda a mesma história Você vai acordar se olhar no espelho E aí vai lembrar que existe um surrei E você tenta e não consegue esquecer Que não consegue esquecer E quando se toca que não tem volta Mas quem nem volta faça uma falsa Vai se te fudendo tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai só dar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que tinha Mesmo eu ter mil defeitos Ninguém te completava com aquele sujei Você vai acordar se olhar no espelho E aí vai lembrar que existe um surrei Que você tenta e não consegue esquecer Que não consegue esquecer E quando se toca que não tem volta Vai querer matar faça uma falsa Vai se te fudendo tão vazia Vai se te fudendo tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai só dar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que tinha Mesmo eu ter mil defeitos Ninguém te completava E quando se toca que não tem volta Mas quem nem volta faça uma falsa Vai se te fudendo tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai se te fudendo tão vazia 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 Mesmo eu ter mil defeitos, ninguém te completava como aquele sujeiro O William Matos, a explosão do forró Apaixonado Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra se impressionar Chegou a ser tarde, veio chegar Mas você chegou, a dançadinha, que tava linda A boca calou, mas o coração gritou Que seimar Vai na fé, apostar nela que ela é uma boa menina Vamos pular, a paz que eu peço aquele vinho do bom A paça não merece tirar o seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular, a paz que eu peço aquele vinho do bom A paça não merece tirar o seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dom E daí se é nosso primeiro encontro Hoje eu te beijo pronto Pra se apaixonar Mas você chegou, a dançadinha, que tava linda A boca calou, mas o coração gritou Que seimar Hoje eu te beijo pronto O que você chegou, a dançadinha, que tava linda O que você chegou, a dançadinha, que tava linda O que você chegou, a dançadinha, que tava linda E a galera balançando, balançando, chega mais Ficou toda sonhadinha De vestidinha curta, só balançando a rondinha E no meio da festa, chaveco no bordinho Pegou no braço dela, ela paga no escurinho Só no escurinho, só no escurinho Essa gatinha gostar de fazer amor no escurinho E pra cantar comigo, meu parceiro Chamei dos teclados Chega mais Deixa comigo, meu parceiro O Heira Matos É nóis, chute e mistura Tamo junto E quando o segundo forro que a mulher não tá afim Feito uma gatinha pra dançar a garradinha Arrochando lá, a atenção levanta a porta Com essa menina no salão Que é melhor essa gatinha Ela ficou assangadinha De vestidinha contra essa balançando a rondinha E no meio da festa, chaveco no vidinho Pegou no braço dela, ela paga no escurinho Só no escurinho, só no escurinho Essa gatinha gosta de fazer amor no escurinho Só no escurinho, só no escurinho Essa gatinha gosta de fazer amor no escurinho Só no escurinho, só no escurinho Essa gatinha gosta de fazer amor no escurinho Só no escurinho, só no escurinho Essa gatinha gosta de fazer amor no escurinho O William Matos, a explosão do forró 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 E curte o CD Galante a dor e bom papo chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário, tio My Lux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um fião Só tenho carro velho e um coração E nos beijos quente ela se amarrou E no final da festa pediu uma prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que a minha manda no meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que a minha manda no meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Galante a dor e bom de papo chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresa, tinha uma raio do luxo E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um peão Só tenho um carro velho e um coração E nos beijos quente ela se amarrou E no final da festa pediu uma prova de amor Piripiripiriguete, prova que minha mandando no meu chevette Piripiripiriguete, eu só tenho amor e não tenho caminhonete Piripiripiriguete, prova que minha mandando no meu chevette Piripiripiriguete, eu só tenho amor e não tenho caminhonete O William Fartos, a explosão do forró O William Fartos, a explosão do forró E a galera balançando, 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 balançando no forró Simbora meu parceiro, Alberto de Vilações Fui no forró, tá uma bagunça danada Tá todo mundo gritando mole-molinho O velho chegou com a nova e a no canto Saio rasgando o salão no meu budinho E a alguns minutos se eu vir com o xixar Uma garra até dizia assim Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá, tu quer ver né Tu tá doidinha tá, vem, tu vem, vem Tu quer ver, que sabe o que tem Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá, tu quer ver né Tu tá doidinha tá, vem, tu vem, vem Tu quer ver, que sabe o que tem E a galera balçando, balçando no forró Fui no forró, tava balançando a nada Tá todo mundo gritando mole, molinho O velho chegou com uma novia no canto Sai rasgando o salão Fui no forró, tava balançando a nada Tá todo mundo gritando mole, molinho O velho chegou com uma novia no canto Sai rasgando o salão no meu dinho E a uns minutos eu vi com xixar Uma garrada e dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá queridinha, tá? Vem pro velho, vem Tu quer o velho, que sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, tá? Vem pro velho, vem Tu quer o velho, que sabe o que é que tem Galera embalou, galera embalou, galera embalou O William Matos, a explosão do forró O William Matos, a explosão do forró E a galera balançando, balançando no forró Apaixonado Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, meu Deus, como é que pode? Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga na saudade da gente Amor, amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer E a galera balançando, balançando no forró Não me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, meu Deus, como é que pode? Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga na saudade da gente Amor, amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer O invernados, a explosão do forró O invernados, a explosão do forró E a galera balançando Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Deus se me esquece e some, se eu te ver de longe Eu vi da cara, fico que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim, melhor não me procurar Porque eu morro de medo de te perdoar Eu tô falando mal de você Se você nunca soube fazer Sem o que eu quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Se você nunca soube fazer Sem o que eu quiser eu aposto Ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Uma alusão pro meu parceiro Ronaldo Soares Da Onda Filipe Lá que eu fizer Toca o CD sem dó Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se esquece e some, se eu te ver de longe Eu vi da cara, fico que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo de te perdoar Eu tô falando mal de você Se você nunca soube fazer Sem o que eu quiser eu aposto Ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Se você nunca soube fazer Sem o que eu quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro O Inverfatos A explosão do forró Eu tô falando mal de você 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 Eu tô falando mal de você